Olá a todos, então pessoal, vamos então para a segunda parte do vídeo, já estou disponibilizando para quem não assistiu a primeira parte do vídeo, o que acontece? Nessa segunda parte do vídeo está aqui, que eu coloquei aqui no quadro, que a gente vai discutir aqui. Então vamos começar, imagina que você tenha três escolas, você tem a escola X, você tem a escola Y e você tem a escola Z. Aqui você tem a escola X, a escola Y e a escola Z. E como é que são essas escolas? É que cada escola tem uma característica peculiar. Vamos dizer que a escola X, eu posso dizer assim, que é uma escola X que aplica uma boa metodologia e que tem variedade de recursos materiais. Tem recursos materiais de todo contetivo, claro, vai ter sempre o celular, você vai ter tudo o que eu citei, projetores, o tradicional quadro, lousa, você vai ter vários recursos que você pode contar, inclusive até materiais relacionados a ciências, a biologia, laboratório, modelos de corpo humano, enfim. Você tem variedade de recursos materiais à disposição e que se está ali na escola é para serem usados, não fazer nada de ponderação e usar todos os recursos que forem ótimos para que haja uma boa aula, para que a aula consiga fluir bem, associar o assunto teórico com a prática, tá certo? E você tem a escola Y. A escola Y seria o quê? Seria uma outra escola, uma escola diferente da escola X, com um outro tipo de método que a gente não sabe, a gente não conhece e que oferece recursos limitados, materiais. Pode ser, por exemplo, claro, o celular vai estar sempre presente. Se eu for falar assim da escola X, Y e Z, vamos dizer assim que esse recurso material aqui, esse recurso material de fácil cortabilidade, então o que acontece? Você tem todo ele à sua disposição e na escola Y, você pode ter, de repente, um projetor de slides e aqueles recursos tradicionais. Então, são, vamos supor, recursos limitados. E a escola Z? A escola Z, vamos dizer que tem uma boa metodologia, mas que não tenha nenhum recurso material tecnológico, vamos dizer assim. Claro que você vai ter, logicamente, óbvio, os mais convencionais, que é o quadro negro, lousa, mas não conta com aqueles recursos tecnológicos. Por quê? Às vezes é uma escola que se localiza lá, numa cidade bem distante, quilômetros bem distantes da capital, e que se dispõe apenas assim da metodologia. Se houver uma boa metodologia, que é o que mais é predominante, e pode acontecer de uma escola que fica bem distante lá, bem no interior lá, distante da capital, de algum estado, e que alguns usam celulares e outros não. Então, o que acontece? E se você for ver a diferença, se eu for falar para vocês, qual é a semelhança que tem entre a escola X, Y e Z? A semelhança é que cada um tem que ter uma metodologia, e não é baixa ter uma metodologia, tem que ter uma boa metodologia. Então, cada um trabalha de uma forma. Mas o que acontece? A diferença está apenas na variedade de recursos materiais. O engraçado é que nas escolas que você vai, que você visita, você conhece os recursos materiais, mas você não conhece a metodologia que é aplicada. Agora, vamos ver, mas agora eu quero falar da escola W. Pronto, essa aqui é a minha escola. Está lá. É a minha escola que eu... Como é que eu posso... Como é que pode ser a minha escola que eu chamo de W, né? A escola W. Então, a escola W, ela já está aqui, ó. Pronto, a escola W está aqui. Está lá. Aqui que você vê, deixa eu ver, botar para cá, ó. Acho que dá para ver melhor, né? Está aqui, ó. Está aqui a escola W. A minha escola W, como é que seria? A minha escola W seria... Que está aqui tendo a introdução motivacional. A introdução motivacional e você tem a interdisciplinaridade. Aí, pode me perguntar, mas Marcos, mas não tem muitas escolas que adotam isso, a introdução motivacional e a interdisciplinaridade? Sim. Principalmente a interdisciplinaridade que é a mais conhecida, né? A introdução motivacional, vamos dizer que as escolas, né? Tem muitas escolas que fazem a introdução motivacional, mas não está associando a forma de fazer com o nome. Eu, no meu caso, eu chamo de introdução motivacional. Está certo? Vou explicar como é que é essa introdução motivacional. A introdução motivacional é o seguinte. A introdução motivacional é você associar um assunto que você vai dar na sala de aula, num bimestre, que é associado com uma aplicação prática do dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o meu ramo é de biologia. O que acontece? Então, vou escolher um assunto que é fotossíntese. Vamos dizer que eu chego na sala de aula. Como é que eu vou dar uma introdução motivacional de fotossíntese? Ou seja, como é que se ensina a fotossíntese que pertence à aula de biologia? Eu chego assim, na sala de aula. Eu falo assim. Imagina que está sendo feita a construção de uma estrada. De uma estrada. E que, após ela sendo construída, depois tem que fazer plantações em determinados pontos, que seja um ponto distante do outro. E assim sucessivamente, que cada ponto seguido tenha uma distância mais ou menos igual. Então, em cada ponto é plantada uma árvore. Aí eu pergunto para os alunos, por que é importante numa construção de uma estrada, de uma rua também, claro, né? Por que é importante você plantar árvores? Então, eu jogo essa pergunta. Eu faço o aluno ele pensar. Mesmo que o aluno nunca tenha estudado fotossíntese na vida, o que acontece? Eu faço o aluno ele pensar. Se eu for fazer uma pergunta assim para um aluno de ensino médio, até para um aluno mesmo do ensino fundamental, ele vai, tanto no nível quanto no outro, eles vão saber responder. Agora, será que vai ter alguns alunos que vão conseguir resolver, vão saber responder? Por que é importante a plantação de árvores, de vários postos, numa pista? Por que é que num parque, numa praça, tem que ter também? Então, jogando essas perguntas, eu espero um pouco, faço alguns pensarem. Eu ainda insisto que alguns devam, assim, dar para poder responder. Alguns vão conseguir responder? Bom, e vão conseguir responder. Então, é assim que é uma introdução motivacional. É você iniciar um assunto colocando uma coisa prática do dia a dia e que você vai ver que é muito bom você trabalhar assim, fazendo o aluno pensar, fazendo ele queimar os neurônios. E pode acreditar que o aluno gosta disso. A gente fica se pensando assim, ah, que o aluno está ali, que fica com aquela expressão desinteressado. Não, mas se você fizer uma coisa diferente, se você iniciar um assunto de uma maneira assim que ele nunca viu, que faça ele se surpreender, é muito bom. Tá certo? É porque, o que é, se fosse se chegar na sala de aula para você dar uma aula de fotossíntese de uma maneira tradicional, o professor lá, sei lá, pode ser aquele professor de início de carreira que está começando, que está inexperiente ainda, mas existe aquele com mais de não sei quantos anos de profissão, por algum motivo, ele chega na sala de aula meio desanimado, não está bem naquele dia, ou então é aquele professor que segue sempre aquele método, nunca sai daquilo, fica estacionado ali durante anos, ele chega na sala de aula e fala, ah, gente, vamos começar com fotossíntese. Aí ele coloca lá, fotossíntese, aí começa com o conceito, ele começa, fotossíntese é o que? É um fenômeno biológico, fenômeno biológico, e juntamente com a química, né, que trata da produção de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Aí, e que os elementos essenciais é água, gás carbônico, clorofila e por aí vai. Quer dizer, coloca todos esses termos técnicos e vai explicando, depois ele coloca aquele esquema complexo da fotossíntese que envolve os cloroplastos ali, que é a organela que faz parte das células vegetais, ou seja, ele coloca aquilo ali, todo aquele processo todo, né, é químico no quadro, explica as etapas, mas e daí? E por que que não associa isso no dia, por que que não começa a iniciar uma aula de fotossíntese com uma situação prática? Outra pergunta que pode fazer é por que que existe aquele mito que as plantas colocadas dentro de casa, ou então no hospital, né, ali, o que faz mal é colocar a planta perto do paciente, ou então faz mal dormir perto de planta, de você botar ali em cima, ali, né, da cabeceira uma planta. E faz mal, tem que tirar aquelas plantas, não pode colocar na sala. Aí colocam aquelas plantas, é, 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 lembrando que, é, é, tendo uma boa introdução motivacional, ó, dizendo que não faz mal algum, não faz mal algum, pelo contrário, se você coloca uma planta dentro de casa, o que que vai acontecer? Você, a, a planta vai absorver o gás carbônico que vem da nossa respiração, aí a planta, e ela tendo luz, né, um pouco de luz que tem, só pela iluminação artificial, ou então quando o sol entra de dia, é, claro, né, de dia, né, na, no ambiente ali da sala, ou do quarto, enfim, vai, ele vai receber o gás carbônico e vai produzir quem? O oxigênio. Então, não faz mal algum. Então, isso aí, a introdução motivacional, ela serve também para desmitificar, para, é, eliminar esses erros, né, que são aprendizos que, que lá, que nossos parentes, a nossa avó, nosso avô fala isso, ah, a vovó e vovô falam, ou então a mamãe e o papai falam, ah, faz mal colocar a planta dentro de casa. Não é nada disso, tá bom, gente? Tá vendo como é que é a vantagem de você, é, dar uma introdução motivacional? O outro exemplo de introdução motivacional é, por exemplo, você vai dar uma aula de física, é, no assunto de cinemática, né, que é o estudo dos movimentos, né, que envolve velocidade, deslocamento, aceleração, beleza. Aí você vai, aí quando você vai entrar, é, um professor de física entra na sala de aula, ele vai explicar sobre cinemática, que é o estudo dos movimentos, tá aqui, ó, aí ele, ele entra e apresenta-se daqui, ó, o que que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é o manual básico de segurança no trânsito, ué, aí o que que acontece? Aí o professor de física, né, ele usando, né, dessa, desse método da introdução motivacional, ele vai chegar na sala de aula e vai dizer assim, pessoal, é, eu vou começar com o assunto de cinemática, mas antes eu quero falar sobre o manual de, manual básico de segurança do trânsito. Aí ele lança a pergunta, você sabia que o manual de trânsito, ele foi fabricado a partir das leis da física? Olha só como é que pode, né, ele foi fabricado a partir das leis da física? E existe aquele assunto, é, que é dado, é, de, dentro da cinemática, que é você converter quilômetros por hora para metro por segundo, ou metro por segundo para quilômetros por hora. Então, é que eu não estou aqui achando a página, que ele fala justamente dessa aplicação, dessa conversão. O professor lá de física ensina, converte, ah, para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, tem que dividir por 3,6, e de metro por segundo para quilômetros por hora, ele tem que multiplicar por 3,6. Aí, no manual, ele fala isso, só que eu estou tentando aqui achar, eu não, aqui a página, que fala justamente isso, que ele diz que se, vamos dizer assim, se uma pessoa, se um carro, ele anda a 100 quilômetros por hora, daqui a pouco ele, eu não sei, eu estou tentando me lembrar aqui da frase, mas, tudo bem, o que importa é o seguinte, que o manual, né, de trânsito, ele foi, ele foi feito a partir das leis da física, especificamente na parte da física, que é a cinemática. Isso é que é interessante, assim o aluno, ele fica sabendo por que ele está estudando isso na escola, porque senão fica sem sentido, o professor explica lá, cinemático, aí o aluno vem com aquela pergunta, ah, por que eu estou aprendendo isso, o que isso vai ser aplicado no dia a dia? Aí, quando o professor explica isso, aí toda vez que, né, um cidadão, uma cidadã, vai lá e vai ter aulas de direção, ou então vai comprar um móvel, ele vai ter um manual de instrução, então aquele aluno que pegou aquele professor, ou então aquela escola que adota uma boa metodologia de ensino, que é a introdução motivacional, ele vai saber que, ah, eu tive um professor que ele explicou isso aqui, que o manual de trânsito, ele foi feito a partir das leis da física. Viu como é que é legal? Bom, a outra parte da introdução motivacional, deixa eu ver aqui, eu estou tentando achar aqui um artigo, né, de jornal, por exemplo, vou pegar aqui esse assunto aqui do jornal, tá aqui, ó, aqui, ó, esse assunto aqui de jornal, né, porque o que você pode perceber aqui, eu estou utilizando um recurso, já um material, por exemplo, que é um jornal, isso aqui, por exemplo, é tipo um recurso material, né, que é tipo um, né, um livro, né, uma cartilha, você vê, ao mesmo tempo que eu estou usando o recurso material, eu estou usando a metodologia, tudo assim juntos, né, bem casados, e você vê aqui, ó, eu estou aqui com esse assunto de jornal, que fala assim, casos de varizes aumentam em época de altas temperaturas, aí fala assim, calor faz a veia dilatar e causa o problema, que é quatro vezes maior em mulheres, Então, pessoal, é o seguinte, quando você tem, é, você entra numa sala de aula, o professor, ele vai ler um jornal, ele vai, é, ver, ele vai ler e vai logo deduzir que esse assunto aqui, você sendo professor de ciências e biologia, ele vai associar isso com aquele estudo do sistema circulatório, onde ele fala das veias e artérias, e que as veias, né, é, tem válvulas, né, justamente para poder conseguir fazer com que o sangue, né, ele, ele vá, vai fazer o sentido contrário das artérias, aí isso aí vai ser explicado, assim, numa aula de biologia, né, de veias ela acontece, então toda vez que passa o sangue que é carregado de toxinas que a gente tem que eliminar, principalmente o gás carbônico, as veias, elas, diferente das artérias, as veias tem essa, tem válvulas, cada vez que passa, vai passando o sangue com as toxinas, com os restos que não servem para o nosso corpo e que a gente tem que eliminar, por exemplo, a gente, através da respiração, a gente elimina o gás carbônico, então, as veias, elas vai, elas, essas válvulas são fechadas e, para justamente o sangue não retornar, para a gente não ter, a gente tem que eliminar o gás carbônico total para poder o gás carbônico não ficar no nosso corpo, que é perigoso para a gente, né, para a planta não, mas para a gente é perigoso o gás carbônico. E o que acontece? E como é que surgem essas varizes? Essas varizes surgem por causa do defeito dessas válvulas, então, quando você tem defeito dessas válvulas, o que acontece? Surgem as varizes, olha só como é que é legal você apresentar isso em sala de aula, um assunto de jornal, está aqui, e fala sobre isso, e é isso que é uma introdução motivacional, está certo? Por exemplo, então, aqui você tem, né, esse assunto aqui, vamos ver, fazer uma outra, uma introdução motivacional, esse, vamos ver aqui, eu peguei esse, né, esse recorte aqui de jornal, ó, está aqui, ó, aqui está o recorte, né, e aqui ele fala assim, né, que está dizendo, lá, é, está aqui, ó, professor terá prioridade na restituição do imposto de renda, beleza, aí ele fala assim, que presidente sanciona projeto de lei, projeto de lei, e docentes deverão receber logo após uma hora de 60. O que que diz aqui? Diz aqui o seguinte, que se você pode reparar aqui, ó, justamente nessa frase aqui embaixo, ó, está vendo aqui, ele está dizendo assim, presidente sanciona projeto de lei, vírgula, e docentes, então você vê, percebeu essa vírgula, essa vírgula que apareceu aqui, né, nessa frase, aqui, num recorte, num assunto de jornal, então o que que acontece? Então, quando aparece essa vírgula, isso leva aquele assunto na língua portuguesa, que é sinais de pontuação, regras de sinais de pontuação, que são muito importantes, aprender por causa, para você fazer uma boa redação, tá certo? Isso conta pontos muito importantes na hora de um concurso, no vestibular, e que você pode garantir a vaga sem problema algum, tá certo? E o que que acontece? Então, você tem sanciona projeto de lei, vírgula, e, aí pergunta, por que o uso dessa vírgula entre o e e a frase anterior? Você pode ver que a maioria das frases que nós vemos, quando tem um conectivo e, não existe a vírgula, então existe uma diferença aí, em termos, assim, de que você estuda sintaxe, tá? Então, se o professor chega na sala de aula, ele apresenta, ele quer dar uma aula de regras de sinais de pontuação, e o que que ele deve fazer? Ele não deve chegar no quadro, assim, e colocar regras de sinais de pontuação, e colocar regras do uso da vírgula, aí ele bota um monte de regras ali, listados, né, de cima a baixo, né, um monte de regras que existe na vírgula tem um monte de regras, tá? É muito mais do que o ponto com vírgula, né, a interrogação e exclamação. Então, a vírgula é o que tem mais pontos, é o que tem mais regras. Então, aí quando o professor, ele pega um professor de língua portuguesa, ele pega esse assunto aqui, e fala de frases, ele vê algumas frases, pode estar relacionado com outros assuntos, que é relacionado a metáforas, né, que é de figuras de linguagem, enfim. Então, se o professor, ele adota esse tipo de introdução motivacional, usando, novamente, o jornal, é muito importante, né, e tem também revistas que falam sobre isso, tá certo? Agora, vamos ver na parte de interdisciplinaridade. Bom, a interdisciplinaridade é o quê? A interdisciplinaridade, na minha escola W, como é que seria na minha escola W a interdisciplinaridade? Bom, a interdisciplinaridade seria mais ou menos assim. Assim, você tem um determinado assunto, um assunto ali, escolar, e você, quando você vai dar aquele assunto, algumas partes, ela pode fazer uma associação com outra disciplina. Então, você vai ver, por exemplo, uma interdisciplinaridade aqui, e vamos dizer que eu posso fazer, falar sobre um assunto, por exemplo, da, vamos dizer aqui, da idade do bronze e da idade do ferro, tá? E tem também a idade da pedra polida. O que que fala? Isso aí é um assunto mais para aula de história. Então, quando o professor, ele vai falar sobre, por exemplo, idade da pedra polida ou neolítico, tá aqui, aí ele diz assim, o polimento, aí eu vou ler aqui a frase aqui que fala assim, O polimento da pedra indica um progresso técnico, então, o polimento da pedra, na época da pedra polida, né? O polimento da pedra indica um progresso técnico correspondente a uma organização social mais complexa. Então, você vê, olha que interessante, que só essa pequena frase, você já identifica que existe uma interdisciplinaridade entre história e sociologia. Por quê? O que que é a sociologia? É um ramo que estuda, é, tudo relacionado a, que ocorre nas, é, no, correspondente à transformação da sociedade. Porque você vê que, quando você vê que existe, né, é, esse polimento da pedra, né, que indica um progresso técnico, uma revolução para aquela época, o que que acontece? Então, você mostra que a sociedade evoluiu muito, ela, ela cresceu muito, ela, ela, adotando, né, é, novas técnicas, novas metodologias. Você vê como é que a técnica e a metodologia andam sempre juntas. Porque você vê que, para ter existido esse progresso técnico, adotaram uma certa metodologia para que ele puder chegar à conclusão de que, que, é, quando você está num local que você faz uma escavação, que é que, aí, aí já é um profissional que é arqueologia, ó, você já está fazendo uma outra interdisciplinaridade. usando o, o processo de arqueologia, né, que eles usam técnicas, né, de, 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 de escavamentos e, de que desenterra, né, é, é, objetos históricos, né, que faziam parte, né, de outro tipo de civilização. O que que acontece? Então, você vê, é, identificou aquela pedra polida e você vê, então, já, já mostra um avanço na sociedade. E esse avanço na sociedade é mais um ramo que é estudado na sociologia. E, depois da pedra polida, você tem a idade do bronze. Você vê a idade do bronze, ele fala assim, apropriação dos metais, aperfeiçoando a fundição do cobre, do estanho, cuja liga deu nome ao período. Então, você vê, quando ele falou a palavra fundição, tem a ver com o processo de fusão, que é relacionado mais com a química, né, e também com a física, né, porque você estuda fusão, ebulição, todos aqueles estados de matéria e fases da matéria, vamos dizer assim, que é o assunto de química e também da física. Então, quando ele fala de fundição, tem a ver com o processo de fusão, né, de fundir, colocar os metais em estado de fusão, em estado líquido, do sólido para líquido. E o que acontece? E você vê que naquela época da idade do bronze, ó, já associou a história também. Então, fazer uma interdisciplinaridade da química com a história, ou vice-versa. E tem também a idade do ferro. E, nessa fase, na idade do ferro, surgiu a escrita. Então, você vê, essa fase da idade do ferro, né, surgiu a escrita. Então, você está associando a história com a língua portuguesa. Aí, seria interessante quando o professor de língua portuguesa, já que ele lida tudo com essa coisa de escrita, de leitura e escrita, que faz o aluno, né, desenvolver todo esse processo de interpretação de texto, de enunciados, que vai ser muito importante ele usar todo esse treino, né, de dar escrita e de interpretação de texto para as demais matérias. Então, por isso que você vê que a língua portuguesa, ela é uma disciplina máster, né, a disciplina máster, ela está presente em todas as outras disciplinas. Então, você vê que faz interdisciplinaridade, ligação, né, de uma disciplina com a outra. Você vê que é interessante. Aí, quando falou a idade do ferro com escrita, você vê, associando a história com a língua portuguesa. Você vê como é que é interessante? Justamente por isso, que quando surgiu a escrita, aí saiu do período da pré-história para a história. Tá certo? Você vê que é isso que é estudar a interdisciplinaridade. Tá bom? E, então, está aqui, ó. Já falei daqui, já dei uma ideia do que é a introdução motivacional à interdisciplinaridade. E você agora vai ver os recursos. Então, aqui você tem os recursos, ó. Os recursos. Aí você está lá. Usa os recursos audiovisuais, como eu havia falado. Os jornais, revistas, livros, né. Ah, e aqui tem, ó. E eu coloquei mais essa daqui, ó. Tá lá. Tá aqui. Mensagens virtuais. Só para vocês terem, só para deixar bem claro, que eu, essa apresentação, essa elaboração dessa apresentação que eu fiz, né. Falar sobre como melhorar a qualidade funcional da escola. Sabe como é que surgiu? Foi inspirado através da frase de Brian Tracy. Eu descobri essa, eu conheci essa frase do Brian Tracy, que é, para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade dos seus pensamentos, eu recebi através do celular. A mensagem virtual que veio do celular. Aí quando eu li a mensagem, foi que eu li assim, aí me deu essa ideia de querer elaborar essa apresentação. E outra, o segundo elemento, o segundo fato que me inspirou também de fazer essa, elaborar essa apresentação aqui da escola W, né. Vamos dizer assim, foi através daquele vídeo, né, que eu recebi num grupo, sobre aquele caso, né, que o diretor chegou lá na sala de aula, lá. A professora estava ensinando o abecedário e a tabuada, que ele queria informar que a escola vai receber novos recursos materiais e que ele, na cabeça daquele diretor, que consiste na nova metodologia no ensino da escola. E que não é metodologia nenhuma, apenas a escola, melhorou apenas o aspecto material dela, mas o aspecto funcional, a metodologia não mudou nada. E aí quando eu li aquilo, eu falei assim, não, não é isso que eu, aí eu pensei, não é isso que eu quero para a minha escola. Então, foram graças a essas duas mensagens que eu recebi e que me inspiraram a elaborar essa apresentação. E você vê que quando você recebe mensagens, vindos assim de várias redes sociais, então o professor, ele olha aquela, ele olha aquela mensagem ali, ele olha assim, poxa, eu posso utilizar essa mensagem que eu recebi aqui? Eu vou utilizar e levar lá para a sala de aula e que vai ser importante para eu usar. E eu posso associar com algum assunto que eu dou em sala de aula. Então, posso dar ou no outro bimestre ou quase no final do ano. Então, você vê, uma simples mensagem virtual de três ou quatro linhas, ou de duas linhas, faz uma diferença muito grande, tá certo? Isso é que é legal você trabalhar. Enfim, eu utilizei a mensagem virtual como uma introdução motivacional. E o que o recurso material tecnológico me ajudou foi uma mensagem vinda do celular. Pode também ter vindo do computador, tanto faz, tá bom? E aqui você tem questões de concursos. Então, o professor, ele pode chegar, antes de introduzir o assunto, de colocar conceitos, definições, ele pode iniciar um assunto utilizando uma questão de concurso, de vestibular. Pode ser questão de concurso, né? De outras instituições. Não precisa ser somente do vestibular, pode ser de um concurso público. E ele, utilizando uma questão, ele coloca a questão direto, direto lá no quadro. E dali, ele resolve a questão e depois ele parte para o assunto. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Se ele coloca, dependendo de qual a questão, uma questão que ele for colocar, para mostrar para os alunos o seguinte, que não adianta você estar ali passando apenas exercícios simples em sala de aula. Aí, quando chega o aluno, quando ele, no futuro, ele vai fazer uma prova, prestar uma prova para um concurso, pode ser um concurso militar, um concurso público, ou até mesmo próprio vestibular. Ele não vai saber associar, ligar, que aquele assunto ali, que está ali, aquele enunciado, pode estar envolvido em quatro disciplinas. Pode estar envolvido em física, pode estar envolvido em matemática junto, pode estar envolvido em química, biologia, língua portuguesa. Às vezes tem uma questão de concurso, né? Isso é raro, claro, né? Pode estar envolvido até quase todas as disciplinas. A língua portuguesa não tem jeito, ela está sempre envolvida. Pode ser a questão mais simples que for, mas a língua portuguesa está envolvida, porque ali está exigindo que, o enunciado está exigindo que você sempre interprete, tá certo? Bom, então, falei, então é assim que eu quero que a minha escola W. Além disso, aqui, você tem o que mais que eu quero em uma escola W. Muitas escolas, claro que adotam. Muitas escolas adotam o que é aulas de reforço escolar. Pessoal, fazendo uma aula de reforço escolar, ele é muito importante. Às vezes, claro que, cada aluno tem o seu grau de dificuldade. Às vezes, tem aquele aluno que não entende aquele assunto, ele pode estar na melhor escola que for. Na melhor, numa boa escola que adota uma boa metodologia de ensino. Vai haver sempre dúvidas, vai haver sempre dúvidas. E se ele ficou com dúvida, é muito importante a escola adotar o reforço escolar, que algumas escolas, claro, estão fazendo. Inclusive, nessas escolas XYZ que eu escrevi aqui, isso aí não é fictício, tá? Essas escolas XYZ, elas existem na vida real, tá? Essas escolas, isso aí foi, como é que eu soube dessas escolas XYZ? Através de noticiários, né? De TV, de jornal, de revista, que falaram sobre essas escolas. Então, eu coloquei ela com XYZ. Essas XYZ, elas existem na vida real. Agora, a escola W, né? É uma escola, isso aí foi que eu coloquei ali, né? Que eu havia falado e que como seria essa escola moderna dentro do meu ponto de vista, tá certo? Dentro do que eu, da minha ideologia, né? Então, e outra coisa que é muito importante, que também as escolas fazem, que são reuniões periódicas. Bom, é muito importante fazer reuniões periódicas entre professores e alunos e pode fazer também com coordenadores, diretores, e que essas reuniões periódicas, elas são muito importantes, elas podem ser feitas de bimestre em bimestre. O que que acontece? Que o aluno, ele pode chegar nessa reunião, né? Selecionando alunos, né? De cada turma, aquele aluno que destaque, se tiver a escola que em cada turma tem seu representante de turma, e selecionar esses alunos, aqueles alunos, né? Que tem potencialidade crítica muito grande, que sabe debater, que tem uma boa articulação, que sabe realmente expor os seus pensamentos. O que que acontece? Fazer essas reuniões periódicas para perguntar para o aluno o que que ele quer da escola, por que que o... fazer várias perguntas para o aluno, né? Por que que o aluno, ele acha que os assuntos que são estudados em sala de aula não vão servir de importância para a vida deles. Justamente por isso que, quando se faz reuniões periódicas, é para falar da metodologia de ensino que aquela escola está aplicando. Então, na minha escola W, se eu fosse fazer uma reunião periódica, uma reunião, justamente eu discutiria essas coisas. Justamente para fazer o... qual é a vantagem de você fazer uma reunião periódica, né? A vantagem é de você fazer com que o aluno nunca ache que um assunto não é aprendido à toa, né? Então, um dos objetivos da reunião é tirar do aluno, né? Essa noção errada, né? De que um assunto não é aprendido à toa, né? Infelizmente, vamos dizer, vocês veem, né? Que a maioria dos estudantes julga grande parte dos conteúdos escolares como inúteis e pensam que não vai servir para nada. Então, o que que acontece? Que não vai servir para nada, para sua carreira almejada. É normal que o aluno pense assim, ah, se o aluno vai seguir uma carreira de engenharia, por exemplo, ele quer seguir uma carreira de engenharia. Então, vai que vai servir os assuntos de história, geografia, disciplinas que não têm nada a ver com engenharia. Para ele, só vai servir na cabeça dele, que é física e matemática. Ele tem que pensar, ele tem que pensar, adotar essa disciplina, essa mentalidade, mudar essa mentalidade de que, quando ele está seguindo a carreira que for, tem que estar envolvido sempre em todas as disciplinas. Língua portuguesa, não tenha dúvida, tem que estar sempre envolvido, né? E o outro objetivo também da reunião é fazer o aluno se sentir importante, pois o aluno gosta de ser ouvido, tá? O aluno, ele gosta muito de ser ouvido. Ele gosta de chegar ali e expor o que pensa. Mesmo sendo uma crítica negativa, se ele achar que a metodologia da escola não está sendo muito boa para ele, e que ele está ali estudando só por estudar, porque os pais obrigam, quer dizer, enfim, não adianta, tem que ouvir isso tudo. Seja qual for, seja qual o choque que for, para a parte administrativa da escola, mas o aluno, ele gosta de ser ouvido. Deixa ele se expressar da maneira que for, porque a partir disso, mesmo sendo a pior crítica negativa que seja, usar isso como uma motivação, usar isso para poder fazer uma melhoria até da escola. Então, você vê aqui, é como fala, como diz, é a escola de todos nós. A escola pertence a todos nós, pertence à família, pertence aos professores, pertence aos alunos, porque a escola é toda uma família, é uma família global. Então, se é isso que o mundo inteiro visualiza a escola, tem que realmente colocar isso em prática, tá certo? Então, por isso que é importante fazer essas reuniões. Bom, pessoal, então é isso, né? Então, eu apresentei aqui o modelo da escola W, como seria o meu modelo de escola, tá certo? Então, já estou aqui disponibilizando, além do primeiro vídeo, também o terceiro vídeo. E também estou disponibilizando o site, que é o Espaço Docente Aprendiz, onde são colocados os assuntos de como se inicia a aula de cada assunto, tá certo? Então, pessoal, até lá, um abraço e obrigado. 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 Obrigado.